E aí pessoal, bom dia pessoal, beleza? Tudo bem? Olha aqui, tranquilidade, estamos aqui juntos Pessoal, quem puder se inscrever no canal, agradeço muito Deixe aquele joinha, aquele comentário Pessoal, a minha primeira ração que eu estou fazendo aqui agora Nunca fiz, pesquisei no YouTube já bastante Tem umas pessoas que ensinam bem, outras pessoas que ensinam mal Mas a gente aprende, né? Ensina mais um pouco, ensina melhor Mas vamos lá, eu nunca fiz, tá? Talvez eu possa errar, eu possa acertar Que a ração está muito cara aqui E vamos lá pessoal, olha só Estou com três sacas De milho moído Milho moído mesmo, não é falha de milho não, tá? Olha aqui, milho moído Tá vendo? Aqui, três sacas De milho moído Tem um falha de milho, né? E tem um milho moído Esse aqui é o milho moído, tá? Pessoal, aí eu estou com 10 quilos aqui E soja Olha aqui 10 quilos de soja Estou aqui pessoal, com o núcleo 4 quilos de núcleo Tá aqui E estou aqui com o café de calçete Só que isso aqui é granulado, pessoal Não é em pó Quando eu fui comprar não tinha em pó Tá? E estou com essa farinha aqui, ó Tá? Olha aí São esses cinco ingredientes Aqui no saco tem dizendo a quantidade De cada ingrediente Que pode colocar Eu ia fazer, pessoal Com três sacos Eu só vou fazer com dois sacos Tá? Só vou fazer com dois sacos Dois sacos e meio Para pegar 100 quilos, tá? Porque cada saco desse aqui Tem 40 quilos 40, 80, né? Aí bota mais 20 quilos aqui E faz 100 Tá? Para fechar com 10 quilos de soja Beleza? Então vamos lá, pessoal Vou mostrar aqui Vou espalhar aqui no chão E vou mostrando para vocês Pouco a pouco Vamos lá, né, pessoal? Como não tem nenhum tripé aqui Nenhuma pessoa para me filmar, né? É... Então o que eu fiz, pessoal? Eu coloquei Vou até... Deixa eu me expor aqui Se ela pode estar fazendo comida Ou eu vou perguntar Se ela pode filmar aqui É... Coloquei um saco de farinha de milho, né? Milho moído E coloquei Mais ou menos 5 quilos de soja aqui, ó Por cima Tá? E assim eu vou colocando os ingredientes Cada vez mais por cima Vamos lá Não é muito não, né? É o que eu falei, pessoal Aqui, ó Coloquei um saco de farinha de milho moído aqui Coloquei 5 quilos de soja por cima Tá? É o que eu vou fazer agora, pessoal Fechar um pouco do... 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 Tenho aqui uma... Baselinha Já tá pesando aqui Aqui tem 4 quilos E 4 quilos e 30 Dá uma espalhadinha assim, ó Primeira vez, pessoal Que eu tô fazendo aqui a ração Desse estilo aqui, tá? Não vou... Trocar a ração completamente dela, não Vou botar essa ração de pouquinho Beleza? Agora vamos fazer devagarzinho Aprender Agora vou colocar mais um saco de farinha de milho, pessoal Milho moído Olha aí Totão, pessoal Vai ficar aqui 120 quilos de ração Agora vou colocar aqui, pessoal Faz um restinho da farinha de soja Aqui é soja Vou espalhar assim com a mão pra ficar Pra quando for mexer, ficar bem... Hemogêneo Vamos lá Dá uma bagunça aqui, pessoal Mas é assim mesmo Vou colocar mais outra metade aqui, pessoal No núcleo Já tá tudo pesado já, tá? Olha essa aqui, pessoal Calpado e tacito Só que isso aqui Ele veio Ele não veio em pó, não, pessoal Ele veio em granulado, tá vendo? Ele veio em granulado O cara falou que é melhor do que eu em pó, não sei, né? Mas vou colocar Aqui, pessoal Tô colocando Um quilo Um quilo e meio Disse aqui, tá? Agora esse aqui, pessoal Vou... Colocar aqui 20 quilos Pra dar os 100 quilos Pra chegar a 120 quilos de ração, tá? Vou colocar na metade Esse aqui tem uma base aqui, mais ou menos Esse aqui é milho moído, pessoal Não é farei de milho, não, tá? Se o saco tem 40 quilos A gente tira... Tira 20 quilos Ó Esse aqui fica pra outra remessa, pessoal Agora eu vou fazer Colocar o restinho do núcleo E o outro grande é que eu vou colocar aí, né, pessoal? O total são 5 ingredientes Ele fica bem escorinho, né? Tá vendo? Agora eu vou colocar isso aqui Na gruna Desculpa, tá? Vou colocar o calcístico Agora vamos vir, pessoal Pra isso aqui, ó Vou abrir agora Pra vocês verem Olha aqui Pode ler e falar aí o nome do leio É... Farinha de calça Farinha de calça Farinha de calça, pessoal Tá vendo? Vou abrir com o saquinho Pra dar mais uma sustância aqui Pra os ovos Que aqui são galinhas poedeiras Não são galinhas pra baixo, pessoal Vem lá E eu vou colocar isso aqui todo, pessoal Tá vendo? É um quilo Um quilo, tá? Agora, pessoal Deu bom Vou dar uma traçada nela Olha como é que não tem Aqui, ó Manual Aqui Vou fazer devagarzinho Pode pegar uma pausa aí Pro vídeo que tá muito bom Vamos lá, né, pessoal? Agora eu vou falar Com o que eu gosto Pra vocês aqui, pessoal Quero que vocês Me indiquem Que eu nunca fiz essa ração Tá? E ela ficou nesse tom aqui, ó Olha aqui Tá vendo? Dá pra vocês verem E essa aqui é a ração Que eu compro A diferença Essa aqui é mais escurinha Essa aqui é mais branca Por quê, pessoal? Alguém pode me informar Que pode ser isso? Dá faltando algum ingrediente? Não tá, né? Porque eu fiz tudo certinho E... Olha aqui Tá vendo? Essa aqui é a ração Que vem Do sapo Tá? Da mauriceia Essa aqui foi a que eu preparei agora Dá pra você ver a diferença Uma é mais clara A outra é mais escura Tá vendo? Bom, pessoal Dá pra você ver assim, ó A cor da ração Que eu preparei É um pouco mais clara E a outra ração Um pouco mais escura É... Tô com medo de eu dar essa ração Mas eu vou dar, né? Porque eu acabei de fazer Gastei um dinheiro enorme aqui Entendeu? É... Medo não existe Tô muito feliz, mas... É a minha primeira ração Que eu tô fazendo aqui Entendeu? É... Fui comprar esse saco aqui A mulher não sabe o preço Do saco ainda Do... Do falhado de milho Eu comprei três sacos Do falhado de milho Tá? O núcleo E... O calcário de calcídeo Que eu comprei E a soja Deram 120 reais Só esses três produtos, tá? Deu 120 reais Fora esses três sacos aqui, pessoal Que eu não sei quanto é que vai ser Então, pessoal O que eu vou fazer? Eu vou colocar essa ração aos poucos, tá? Vou colocando a mauricella E vou colocando essa ração aqui Um pouquinho de cada Beleza? Tô dando uma misturadinha de leve Pra... Colocar pra elas Beleza? Então é isso que eu vou fazer Valeu, pessoal Então, ó Quem pode dar um joinha aí Quem pode... É... Comentar Esse vídeo aí Falar alguma coisa O que eu fiz de errado O que eu fiz de certo Tá? Me dá uma dica aí Beleza? Acabei de preparar essa aqui agora Tá? Então é isso aí, pessoal Muito obrigado aí Pra quem puder se inscrever no canal Eu agradeço muito E espero, pessoal Que eu acertei Na ração Porque a gente tem aquela dúvida, né? Quando a gente faz a primeira vez A gente fica com o pé atrás Outro do outro, né? Eu nunca tinha feito essa ração Fiz hoje Então a gente pode ter Uma queda de ovos Ou pode dar certo Entendeu? Mas é assim Tá? Vamos lá E vamos ver como é que fica Beleza? Total aqui, pessoal Tem... Foi 100 quilos de... Falé de... Falé de milho, né? Que é o milho moído 10 quilos de soja É... 4 quilos de núcleo E... 1,5 quilo de calcário calcítico E 1 quilo... Desse produto aqui Da ração mauriceia E vou misturar com ela Tá? E assim vou fazer uns poucos Entendeu? Vou fazer uns pouquinhos Que é pra... A ração ficar boa E... Não cortar... Diretamente Não trocar a ração dela Pra ela estar acostumada Com outra ração diferente É o que eu fiz Peguei 5 quilos Da mauriceia E misturei E vou misturar Com essa que eu fiz agora Beleza? Então é isso que eu vou fazer Já tô fazendo Tá? Então vamos lá Pronto, pessoal Acabei de... Misturar a ração aqui agora Deixei tudo prontinho aqui A ração Tá vendo? Então é isso aí Agora eu vou ensacar E... Vamos colocar pra galinha E vamos ver O que é que vai acontecer, né? Eu espero que eu acertei Dei tudo certinho Pra não ter nenhum problema Com tudo Então é isso aí, pessoal Um abraço aí Fica com Deus, hein? Tchau, tchau